Fala meus amigos do meu canal, vocês sabem que a minha vida não tá nada fácil Além de eu perder meu pai, a minha vida não tá fácil Eu vim caminhando, eu sentia vento gelado em mim, eu sentia coisas em mim Mas eu vou falar pra vocês, a vida da gente não é nada fácil Porque quando a gente luta pra conseguir algo, a vida da gente vai crescer, a gente vai desenvolver Eu perdi meu pai, meu pai faleceu E hoje eu vou contar a história do meu pai, porque meu pai aconteceu tudo isso na vida dele Na verdade, as pessoas que levaram meu pai embora, no mesmo dia que nós estávamos aqui em casa Falaram que ia internar meu pai E meu pai teve um AVC, meu pai sofreu um derrame, meu pai chama-se o Adriano Esse é meu pai, esse é meu paizinho que faleceu, eu amo ele demais, eu considero ele como meu pai Apesar de tudo, eu amo meu pai, e você ama seu pai, ama sua mãe? Quando você dá valor no seu pai, ou no algum parente seu Por que que a gente devemos amar nosso pai e amar nossa mãe? Por quê? O motivo do meu pai falecer, ele não queria que jogasse as coisas dele fora Ele não queria, ele tinha muito aparelho de som, ele fazia coleção de aparelhos de som Se você entrasse no quarto dele, tinha tantos aparelhos de som Tantos aparelhos de som Vocês sabem como que é uma pessoa quando ela é de idade, idosa, não é de idade ele Ele é de idade e outra, ele não queria que as pessoas jogassem as coisas dele fora Ele não queria, meu pai não queria que ninguém jogasse as coisas dele fora E o que que aconteceu? As pessoas foram lá, jogaram as coisas do meu pai fora Fez um limpa no quintal, meu pai tinha muita tranqueira, meu pai tinha muita coisa que ele pegava no lixo Na verdade, minha tia chama Iderir Pelates E minha tia chama Daisy Pelates A minha tia Iderir é que toma conta do cartão do meu pai Toma conta do dinheiro Que manda a compra pra casa Isso é uma história da minha vida que eu quero contar pra vocês Então, hoje eu vou contar essa história pra vocês É uma história de sobrevivência É uma história de luta, de sofrimento De dor Porque quem não perde o seu pai? Quem não perde o seu pai? Todo mundo perde Porque a gente não vai ficar nessa terra com a semente Nós não vai ficar pro resto da vida aqui Porque isso aqui, ó É só uma matéria Isso aqui é carne e osso Entendeu? Apesar de você gostar da sua família, do seu pai Dar valor no quem você ama Você tem que saber que uma coisa Nosso pai e nossa mãe É tudo na nossa vida Por isso nós devemos nunca maltratar nosso pai Ser grosseiro com a nossa mãe Ser isso Porque, olha, eu tô sentindo uma dor até agora Pro meu pai ter falecido Chorei, cheguei aqui, acabei de chorar Sofri Mas você sabe como é que é A vida da gente é cheia de problema Minha irmã saiu de casa esses dias Não sei se ela vai voltar pra essa casa Entendeu? Eu estou assosa aqui nessa casa E pra muitos que vão ouvir a minha história Eu não ligo se você vai deixar o joinha Se você vai deixar o dislike Entendeu? Eu só importo que uma coisa Deus Na terra Ele está voltando E Deus Vai colher seus filhos que estão dentro da igreja Deus vai colher as pessoas que estão com a benção do pai Porque eu vou falar uma coisa Existe muita gente que faz o mal Muita gente que faz as coisas Que querem ajuda Que sabe que quer ajuda Eu sou uma pessoa Eu aprendi a ser uma coisa aqui no meu canal A ser humilde Aprender a dar valor nos meus amigos Porque a hora que eu preciso deles Eles são sempre aqui comigo me ajudando Então eu não vou desprezar ninguém Eu perdi meu pai Eu perdi meu pai E você? Será que você também pode uma hora Passar por mesma dor que eu estou passando? Então Eu vou falar uma coisa pra vocês Entenda eu Eu vou falar uma coisa Eu nunca na minha vida Achava Que eu ia perder meu pai Eu era criança Fui criado com ele na carroça Eu e minha irmã Pra cima e pra baixo Ele carregava nós Eu estudei um ano Uns cinco anos Acho que uns cinco anos na pai Porque eu tenho um problema psicológico Tenho um problema de cabeça Entendeu? Minha mãe Ela é separada do meu pai Já vai fazendo uns dois meses Eu queria trazer ela pra cá Eu pretendo trazer ela Entendeu? E hoje Eu vou falar pra vocês Meu pai Nós brigava direto dentro de casa Esse é meu pai Que vocês estão vendo E eu Por quê? Fiquei preso Dois anos na cadeia Quando eu voltei Eu ainda tinha vídeo nesse canal Mas não era esses vídeos De culinária Não era vídeo de nada E Eu entrei para o youtuber Porque eu gosto muito Mas meu pai O que ele não queria? Meu pai nunca queria Que eu fizesse vídeos no youtube Ele tem razão Ele nunca queria Porque ele queria descansar Ele queria dormir Mas eu não deixava E eu fico até hoje Fazendo vídeos pro canal Pra me ganhar Tanto Tanta maldade Que eu tô vendo Nos meus vídeos Mas tudo bem Deus está vendo Dois motivos Deus está vendo Você que faz mal Deus está vendo Quem é seu caráter Porque eu entrei para o youtube Pra trabalhar Eu não entrei pra ser julgado Por ninguém Eu não entrei pra ser maltratado Por ninguém Eu perdi meu pai Vocês acham que eu não tô sentindo dor? Vocês acham que eu não tô passando por lutas? Todos os amigos meus sabem Que aqui no meu canal Às vezes tem alguns Que são abençoados Que procuram trazer a palavra do senhor Que procuram trazer o conhecimento de Deus Por que que Deus está ajudando eles através do youtube? Porque eles são conhecedor da palavra De quem? De Deus Eles não são conhecedor De brigar um com o outro De ficar fazendo mal De xingar pra dar palavrão Pra ofender o vizinho Pra ofender ele Ou querer julgar alguém no youtube Ou de querer ir lá Dar dislike nos vídeos dos outros Você não acha Que o IP O ID Do seu canal É fácil de rastrear? Já pensou se eu Vou pedir pra algum técnico Alguém que sabe Mexer com a internet Que manja de mexer com a internet Pagar pra pessoa Achar Quem anda fazendo essas coisas Nos meus vídeos O que será De você Se ele te rastrear E achar o local Da sua casa Porque pelo canal Dá pra achar O ID O canal da pessoa Que faz essas coisas Eu escuto a Bema Eu tenho um tio Que trabalha em São Paulo Numa empresa Super grande Ele vê Tudo que acontece As pessoas que pegam Vídeo de direitos Autoriais Ele vai lá Conversa Que tem um Um homem particular Da empresa né Da empresa youtube E da empresa google Entendeu Mas Eu não entrei aqui Pra falar Sobre canal Porque pra minha vida Eu Já pensei De desistir Do meu canal Entendeu A qualquer horário Eu vou desistir Entendeu Eu nunca mais Vou aparecer no youtube Dessa vez Mas Eu vou aparecer Quando eu tiver Um certo ano Bem de anos Pra lá Eu posso aparecer Outra vez Entendeu E essa pessoa Nunca vai me criticar Porque cedo ou mais tarde Eu posso estar Dentro de uma igreja Pregando Buscando o senhor Jesus Ou posso Estar trabalhando Fazendo Gastronomia Cozinhando Pra fora do mundo E você um dia Vê eu Que eu aconselho Meu objetivo E mostrei pra você Que você não é Que você não é Forte comigo Mas sim Eu sou mais forte E você é mais fraco Porque se você É conhecedor Da palavra De Deus Você não fica Fazendo esse mal Pros outros Você não fica Fazendo essas coisas Essas atitudes bobas Destruindo o canal Dos outros É A inveja Às vezes Dói Né Porque você Não tem mil inscritos Pra mim Você acha Que meu pai Quando faleceu Ele cuidou de mim Desde criança De pequenininho Eu cresci Eu cresci Com ele Eu aprendi As coisas Com ele Eu aprendi O que é O mundo Eu aprendi O que é As coisas No mundo O mundo Que nós Tá dentro No planeta A gente Tá rodeado De pessoas Do bem E do mal Tem duas coisas Duas opções Entendeu? O lado O lado mal É o mal E o lado bem É o branco Quem é de Deus Não faz essas coisas Entendeu? Não faz essas coisas Porque eu já falei Umas 500 vezes Eu descobri Quem que era o hater Eu já sei Quem é o hater Eu não preciso Falar pra vocês Mas meu tio Ele descobriu Ele rastreou O ID E o canal Ele falou pra mim William Se essa pessoa Continuar Te perturbando No seu canal Você pode ligar Pra mim Aqui na Google Que eu vou mandar Cancelar as contas dele Todas as contas Que ele tem Vai ser cancelada Entendeu? Meu tio já falou Pra mim Que vai cancelar Quem Ele diz Que vai Rastrear Ele é muito Inteligente Meu tio Entendeu? Então gente Eu não tô aqui No Youtube Pra brincadeira Eu não tô no Youtube Pra ficar Passando raiva Porque eu tenho problema Eu perdi meu pai Eu tô sozinho Na minha casa Eu tô Sem minha família Eu sou da Igreja Universal Eu sei quem é do bem Eu sei quem é do mal Entendeu? Muitos querem me derrubar Mas não tem força Pra derrubar Tem que ser muita pessoa Pra derrubar Né? Porque enquanto eu tenho Força de Deus Que Deus tá comigo Eu sei que o Senhor Jesus Cristo Tá batalhando na minha vida Ele tá comigo Mas você fazendo mal Pra as pessoas E buscando mal Você nunca vai ter O amor de Deus Em sua vida Porque eu vejo Que muitos amigos Meu que eu conheço No Youtube Tá sofrendo A mesma coisa Que eu tô passando Muitas pessoas Chegam chorar Na madrugada Muitos começam a orar E buscar Porque sofre Tem muitos Que às vezes Nem tem pão Ou comida Ou água Pra tomar em casa Ou uma água Pra tomar um banho Então Aprende a dar valor Nas pessoas Que te amam Aprende a valorizar As pessoas Que você tá Dentro com ela Nesse site Do Youtube Porque se a pessoa Ser a empresa Do Youtube Um dia Pensa De tirar O Youtube Fora do ar Tirar Não meu canal Tô falando Tirar Tudo Tudo que tiver No ar Sai fora E não existe Mais canal No Youtube Vocês vão chorar Porque vocês vão Perder seu canal Então aprende A dar valor Nas pessoas Que você ama Aprende a valorizar As pessoas Que você ama Aprende a amar As pessoas Porque quando a gente Ama as pessoas Deus está vendo Quem é o justo E quem é o errado Deus está vendo Quem é a pessoa justa Que é honesto Que tem caráter Que tem amor Não ficar estragando Os vídeos Dos outros Igual você faz Porque você não tem Um pingo De vergonha Na sua cara De ficar fazendo isso Nos canais Dos outros Eu sei que muitos Lutou Para alcançar A sua meta Mas eu falo Para você Nunca Pega Vídeos Que é dos outros Para apanhar Dentro do seu Youtube Porque você sabe Que vai dar direitos Autoriais E nem memes Porque aprende A dar valor Nas coisas Que você tem Se você quer Monetização Não é brincadeira Se você quer Monetizar O seu canal No Youtube Você sabe Que a monetização Não é brincadeira Monetizou o canal Não fica pegando Vídeos Que é dos outros Vídeos Que não é seu Ponhando dentro do canal Fazendo Coisas erradas Com a deletriz Do Youtube Sabe Que o Youtube Mudou Está mais Diferente Está tudo A plataforma Está diferente As coisas Estão mais Diferentes As regras Estão mais Avançadas Então Devemos tomar Coisas Atitudes Certas Aqui no Youtube Se você trabalha Tenha sua Atitude certa Tenha valor Amor Nas pessoas Tenta Avalorizar As pessoas E essa homenagem Vai para o meu pai Seu Adriano Que eu amo Do meu coração Que se foi Me deixou E eu Ficar sem meu pai Agora Eu só tenho Minha irmã E minha mãe E a minha tia Minhas outras tias Meu tio Rubens Essas são as famílias Que eu tenho Que eu tanto amo Que eu dei carinho Que eu pude estar perto Que eu pude viralizar Entendeu E hoje eu me peço perdão Porque eu estou sentindo Gente Dor no meu coração Por ter perdido meu pai Eu estou muito Muito gente Doente As vezes o inimigo Fala para você Faz isso Está vendo Seu pai morreu Mas eu não vou Fazer isso Porque eu sei O que é certo Para a minha vida É Deus É Jesus Cristo É Deus Meu pai eterno Que está comigo Eu não me importo Com o canal no YouTube Eu não me importo Mas eu amo O meu trabalho Eu faço Esse trabalho Com dedicação Ao meu trabalho Porque eu estou Aqui dentro Desse canal Não de brincadeira Não para caçar Confusão Eu sei que muitos Têm inveja de mim Querem destruir O meu trabalho Mas não vai conseguir Não Porque Deus está vendo E hoje Eu vou ungir O meu canal Do YouTube Eu vou tocar Na tela Do meu computador E vou falar Meu Deus Afaste os inimigos Da minha vida Eu vou dobrar o joelho E vou orar por você Essa noite Eu vou dobrar Eu vou orar Eu vou orar Pelo meu pai Que faleceu Eu vou orar Pela minha vida Porque eu não sei O que vai ser Daqui para frente Para mim Já veio muitas lutas Já chega de lutas Chega de confusão Chega de briga Agora é a época De fazer amizade Com as pessoas Amar o próximo Que demais coisas Serão acrescentadas Em sua vida Era isso Que eu ia passar Para vocês Gente Um pouco Da minha história Um pouco Da minha família Um pouco Da minha mãe Que está Entre as lagoas E Fique com Deus Que Deus Abençoe Você já sabe Bem O que eu falo Você deixa O joinha positivo Se você quiser Se você não quiser Não precisa Se você não quiser Se inscrever Também não precisa Inscreva Se você tiver Deus no seu coração Se você tiver amor E Deus tocar Se você não quiser Se você não quiser Sim, eu vou me inscrever No canal do Willian Porque o Willian Está pedindo Ajuda Entendeu? Eu vi com a mulher Eu fiquei feliz Com a mulher hoje Porque eu vi Que o canal dela Ela alcança O objetivo dela Ela ganhou a placa Do Youtube Ela tem aquela placa Na parede dela Porque ela O que? Ela foi sincera Ela teve amor No trabalho dela Ela conseguiu as horas E porém De tanto que ela lutou Deus deu o trabalho Certinho pra ela Ela conseguiu O sonho que ela queria De ter aquela placa Do Youtube E o meu sonho É também de ter Uma placa no meu quarto Com meu nome E um dia falar Que eu trabalhei E eu vou guardar Pro resto da vida Por causa de vocês Me ajudarem E era isso que eu ia passar Fique com Deus Que Deus abençoe Grandemente a todos Que Deus abençoe A cada um de vocês Os bem E os maus Eu entrego a Deus Tchau E fique com Deus Tchau E com Deus Tchau 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 Tchau